Eita, confusão, separação, traição, amigos a favor de Preta Gil vs Rodrigo Godoy. Eu estou aqui para ajudar a BLEBLEO, Léo Dias a fofocar. Rodrigo Godoy e Preta Gil não estão mais casados, eles estavam casados há 7 anos, isso mesmo. Descasado num casamento com vários famosos e muitas vezes diabos. O pessoal percebeu que os dois não interagiam mais porque ela mostrava muito a vida entre os dois no stories dela. Segundo, a Preta Gil está passando por um momento de doença muito séria. E o marido foi aí e apareceu entre lugares, fotos de boates e bares. O amigo Gominho saiu de Salvador, pediu demissão e fez janeiro para ajudar a melhor amiga. E o marido? Onde está o marido? A cantora começou a desconfiar do marido e colocou também um chip para rastrear o seu movimento. Preta Gil some das redes sociais para cuidar da saúde, deixa a irmã ali responsável por todo o dinheiro. Rodrigo Godoy não gosta, vai até lá, é uma das brigas e sai da casa em março. A separação de vez acontece em março. Carol Dickman foi lá e chamou ele de moleque, falando que não era o momento para fazer essas palhaçadas. E o conforme Léo Dias falou, a Shoe descobriu aí os encontros amorosos com a ex-style, a personal style dela, a Ingrid de Leal, que suspendeu até a conta dela depois aí desse barraco todo. Uma informação que também está rodando pela internet é que o filho de Petagio não estava indo mais com a cara do seu padrasto. E o padrasto também, o Godoy, não estava indo com a cara do filho de Petagio. No fim da tarde, um vídeo onde mostra o Godoy e a India style em uma viagem para o Uruguai. Então mostra ali os dois em clima de romântico. Bem, na verdade, existe também uma outra teoria de que existia um trisal e que Petagio, por ser bissexual, o Godoy ali abriu a relação e ela entrou por viver ali na época da pandemia. E, de repente, a Petagio se viu fora do trisal, já que o Godoy queria ficar só com a personal style e deixando a Preta de lado. O casamento de Petagio e do Godoy é de separar comunhão de bens. Ele não tem direito nenhum, então sai com uma mão na frente e outra atrás. E ele foi lá pedir realmente dinheiro, porque ele está precisando de dinheiro. Prontinho! Olha só como ficou bonito tudo organizado. Agora você está por dentro da fofoca de todo babado de Petagio e Rodrigo Godoy. Fui!